Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma live das 7 e 7 da manhã. Nós estamos ao vivo transmitindo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, para você que está chegando agora, escolha a plataforma que você quer realmente estar assistindo e não perca, porque hoje realmente eu vou ensinar um exercício muito legal. Um exercício que eu até vou deixar ele aqui escrito, nos fixados aqui, nos assuntos, para que você possa entender como é diferente a forma de ensino de exercícios teoricamente simples para adultos do que para crianças, tá? Então, é importante que você pegue um papel e que você preste atenção no que a gente vai falar para que realmente a gente possa estar mostrando ainda mais os exercícios, ainda mais esmiuçado como você deve estar ensinando para a criança. Então, o objetivo dessa live é mostrar para vocês um pouco mais esmiuçado como é a linha de entendimento, a linha de raciocínio, como a gente deve estar ensinando a criança. Existem diversos movimentos do próprio Match Pilates, que é o quê? São exercícios direcionados, né? E foram criados pelo próprio criador do método Pilates, que é o Joseph Pilates, que são indicados para se fazer no solo, né? Então, o Match Pilates é o solo, é o Pilates no solo. Então, quando a gente entra nesses movimentos mais direcionados e que são movimentos mais detalhados, esmiuçados pelo próprio criador de como deve ser ensinado, nós precisamos entender que nós estamos ensinando nesse momento, não é qualquer movimento, é um movimento que ele tem um vínculo com a criança e ele tem que realmente fazer sentido para a criança. Então, não adianta a gente simplesmente pegar o movimento, aprender ele ou então já ensinar, por exemplo, adultos e pegar ele e simplesmente passar para a criança. Ele realmente precisa ter algo que faça a criança querer fazer. Então, toda vez que a gente realmente está fazendo um movimento, que a gente realmente está levando um movimento um pouco mais diferenciado, um pouco mais detalhado, como esse que eu estou passando para vocês agora, esse movimento, ele faz toda a diferença quando a gente realmente entende que a gente está falando com a criança. Então, quando eu vou explicar algum movimento mais difícil ou algum movimento que não seja nem tão difícil, sempre é importante lembrar como a criança se porta, como ela vai te responder, se ela vai conseguir executar, que idade a gente pode já começar a dar esses exercícios, porque nem todos os exercícios são indicados para todas as fases da criança. Então, é importante, primeiramente, ter esse conhecimento. Então, o exercício que eu vou ensinar hoje se chama o leg pull. Ele é realmente a puxada de perna. Então, para quem não conhece, ele é um movimento que é considerado avançado, porque ele tem um grau de exigência maior. Então, a criança por si só, a mais pequenininha, as mais precoces, elas realmente não são preparadas, o corpo dela não está preparado ainda para fazer esse movimento. Mas você precisa entender que a gente está caminhando para que esse movimento seja executado. Então, toda vez que a gente vai dar um movimento, toda vez que a gente vai dar um exercício que pode ser diferente daquilo que você já tinha dado, ou ele pode ser fragmentado em pedaços também, tá? Isso quer dizer que não necessariamente eu preciso ir com todo o movimento, tá? Fazer todo o exercício de uma aula só. Eu posso introduzir o movimento e ir realmente colhendo informações, realmente olhando, observando se aquele movimento que eu estou ensinando, né, ele realmente está sendo conseguido executar pela criança. Então, precisa passar por esse processo de conhecer o movimento, de conhecer as suas crianças, porque, às vezes, a gente vai estar trabalhando com todas as fases, né, da criança, todas as fases etárias, porém, às vezes, a gente não está trabalhando. Então, primeiramente, precisa ter conhecimento também da criança para depois, então, perceber. Esse movimento, o leg pull, eu já posso estar ensinando para a criança? Não, olha só, ela é muito pequena, a gente está retornando agora, por exemplo. Estamos retornando agora em função da pandemia. O que acontece? Você tem que realmente fazer uma introdução para já entrar nesse movimento, mas ele pode ser executado para aquelas crianças que já são seus alunos ou que você já vinha trabalhando, mesmo que seja online, né, já estava dando aula online, por exemplo, eu já vinha dando aula online. Então, as crianças, elas não perderam, né, o condicionamento dela. Elas realmente mantêm. Então, você já pode fazer esse tipo de movimento, esse tipo de exercício para essas crianças. Certo, gente? Bora lá, então. Então, vocês querem saber como é que é o movimento? Então, eu trouxe aqui a minha modelete, né, essa que realmente, ela, para quem não conhece, ela está seguidamente aqui comigo, né, ela é a minha Barbie, né. Na verdade, não é essa a minha Barbie, a minha Barbie, ela é essa aqui, por sinal, as minhas filhas tiraram todas as roupas dela, né, mas ela é a minha Barbie, realmente, de quando eu era pequena, e você pode perceber que ela consegue ter movimentos melhores. Então, ela mexe o braço, ela mexe o punho, ela mexe o joelho, né, então, ela mexe o pé. Diferente dessas, né, que as minhas filhas ganharam e tal, que bem provável que elas não sejam as originais, né, porque ela realmente, ela é durinha, ela não tem movimento. Então, eu gosto realmente de traçar aqui, ela não tem roupa, então, eu vou usar essa, tá? Então, eu trouxe ela aqui pra vocês, pra realmente mostrar e exemplificar de uma forma mais fácil de vocês realmente entenderem. Então, vamos lá, gente, o que que vai acontecer, tá? Então, vamos imaginar que essa boneca é a sua criança, tá? Por exemplo, como a gente trabalha com várias crianças, a gente tem várias bonecas, tá? Então, eu tenho aqui várias Barbies, várias bonecas, todas elas, coitadas, que estão sem roupas, porque crianças que brincam com, que normalmente gostam de brincar, elas realmente usam os brinquedos e pintam, e tiram roupa, e botam roupa, enfim. Então, realmente, elas são bonecas que você pode estar utilizando, mas a ideia é só pra ter uma ideia de como seria na própria turma, tá? Então, eu vou usar essa aqui pra mostrar pra vocês. Então, o leg pull, ele é um movimento que a criança sai de uma posição sentada com as mãos apoiadas atrás, tá? E ela vai fazer um movimento de apoiar os calcanhares, apoiando as mãos, tá? De preferência, a mão dela tem que ficar realmente espalmada, tá? Então, apoia toda a palma da mão no chão e ela vai erguer o quadril, tá? Então, ela vai fazer um movimento que é um movimento que eu chamo de rampa, tá? Por que rampa, Vânia? Porque parece uma rampa, né? Parece que ela realmente faz uma rampa, tá? Então, esse movimento que é executado pela criança, então, por exemplo, essa minha boneca aqui, ó, que eu disse que é a minha, tá? Quando a gente coloca ela, a mão dela tem que ficar, ó, apoiada, tá? Então, apoia a mão da criança, tá? No chão, peça pra criança apoiar a mão. Nada de deixar a mão em punho ou então ela sim, tá? Ela apoiada só com os dedos, o que vai machucar. Então, peça pra criança realmente manter apoiado. O braço vai ficar, não pode ficar flexionado, ele tem que ficar extremamente estendido e ele faz uma força de empurrar o chão, tá? Empurrando o peito e abrindo o peitoral, tá? Então, não é aquele movimento em que ele fecha. É o movimento em que a criança bota a mão no chão e ela empurra o peito pra fora, tá? Empurrando os braços, tá? Feito isso, gente, ó, primeiro ela faz só esse movimento, tá? Então, você pede pra ela ficar sentadinha, faz toda a parte inicial da aula e você explica que vai ter um movimento diferente hoje que ela vai aprender, tá? Então, pede pra ela ficar sentadinha, pra ela botar as mãos atrás, as diversas posições da mão, mão pra fora, mão pra frente, né, pro pé, mão pra dentro, mão pra trás e vai fazendo o movimento votacional do punho, tá? Botando ele, rodando, tanto pra um lado, tanto pro outro, pra que a criança também tenha o fortalecimento de vários ângulos, tá? Vão ter crianças que vão sentir dor de determinada posição. Aí você pede pra ela deixar numa posição que facilite, que não doa, tá? Que ela não sinta dor. E aí você vai, então, fazendo o movimento com a mão, primeiramente, e depois você pede pra ela abrir o peito, tá? Então, ela tá sentadinha aqui, ela primeiro vai fazer a posição com as mãos, com lá... Ó, essa aqui não funciona. Vou botar essa. Ó, ela vai botar a mão pra fora, né, então, pra fora, pra trás, pra dentro, ó, pra frente, pra dentro, tá? E você vai rodando, tá? Com a pulpa. Feito isso, você vai pedir pra criança, então, fechar o peito, então, é como se ela fechasse o peito, tá? E depois ela abrisse o peito, tá? E aí eu chamo de peito de pomba, tá? Então, fecha o peito, peito de pomba, e aí a criança abre o peito oral, tá? Abre, abre, principalmente aqui toda a musculatura pra que ela sinta, tá? O corpo, ele realmente, quando ela tá fazendo esse movimento, ela tem que manter a coluna ereta, tá? Então, ela tem que manter a sustentação, não pode cair a lombar, é normal cair a lombar, ela tem que manter, né, empurrando, então, não é um movimento pra se ensinar, às vezes, pra uma criança que tá iniciando, é um movimento pra se ensinar um pouco mais pra frente, mas ele não é um movimento que seja muito complexo de ensino, tá? Ele é um movimento simples, tá? Porém, exigente do corpo da criança. Então, vai manter a mão ali e vai fazendo esse movimento. Aí, a gente não parte direto pra fazer o movimento completo com a criança, a gente faz o quê? O desconstruindo, que é uma nova forma de vocês entenderem. A gente pega o movimento inteiro e a gente desconstrói o movimento. A gente, é como se a gente voltasse o movimento tirando pedaços do movimento. E a gente vai, então, reconstruir o movimento desse desconstruindo. Então, põe a mão do ladinho, tá? Bota a mão, faz o movimento de pomba, né, que nem ensinei, e depois, a gente vai pedir pra criança botar o pé no chão, tá? Ela vai botar o pé no chão pra que ela tenha apoio e aí ela vai tirar o bumbum do chão, tá? Então, às vezes, a criança, ela entende esse movimento como sendo o movimento do siri, que às vezes a gente faz, do caranguejo. Por quê? Porque ela tem a mão apoiada lá no chão e ela realmente tá com a perna flexionada, tá? Então, ela apoia o pé no chão, mantendo o quadril pra cima e as mãos pra cima. Esse movimento, só de ficar aqui, ele já causa um fortalecimento na criança. Então, a criança precisa ter fortalecimento, principalmente abdominais, né, e posterior e nos braços, tá? Então, ela faz esse movimento e volta. O que a gente faz nessa parte? A gente já pula esse movimento, a gente já vai direto pro finalmente, executando realmente o leg pull de uma forma mais direta, para a criança é importante que você use todos os movimentos, que você exemplifique mais, que você associe com exercícios que ela já conheça e que traga uma sensação de estar brincando, tá? Então, quando eu vou dar esse movimento, tá? Que ainda não é o leg pull, tá? É o pré-leg pull, né, que você então pede pra criança fazer como se fosse uma mesinha também, eu já dei esse nome, ah, vamos fazer a mesinha, tá? Apoie o pé e apoie a mão. Aí, esse movimento, você já pode intercalar com uma criança, uma faz, ó, uma criança faz a mesinha, a outra criança tem que passar por baixo da mesinha. Ok, passa por baixo, pula por cima, tá? E aí, essa criança que vai estar, que está saindo aqui, que ela vai passar por baixo, depois ela vai vir e vai pular por cima, ela vai fazer o movimento que você está com a criança lá, isometria, né, ela tá parada, ela tá mantendo, né, o movimento, ela tá contraindo muito os abdominais, vai estar realmente fazendo um trabalho de fortalecimento e isometria. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ficar entendendo que ela tem que manter o corpo dela pra que o colega execute o pular por cima, o rastejar, e aí você vai intercalando. Vai fazer, por exemplo, ah, vai ser cinco passar por baixo, cinco pular por cima, e aí troca o colega. Pra que a criança realmente vá fazendo o movimento mais vezes, tá? E aí você pode repetir esse próprio movimento umas três vezes, umas quatro vezes, ah, Vânia, a criança tá com dificuldade de manter e a outra não consegue passar embaixo. Aí você tem que realmente dizer, sobe o quadril, faz força no abdômen, mantém, aperta o bumbum, aperta o glúteo, pra que a gente consiga manter a mesinha, tá? Quando você consegue manter a mesinha, você realmente faz com que o colega que tá fazendo, o colega que está fazendo a passagem por baixo, ele realmente desafia o colega que tá fazendo o movimento. pra que ele fique na posição e ele consiga passar e não cair em cima dele. Então, essa parte que você realmente transforma o movimento em algo lúdico, algo que a criança queira continuar fazendo, faz você realmente fazer o movimento ter um significado pra criança. Ela pode sair da mesinha, como eu tava explicando pra vocês, né? Então, ela tá aqui, né? Ó, ela faz a mesinha e aí o que que acontece? ela realmente tem que manter a força aqui. Uma das coisas que às vezes acontece é da criança deixar a cabeça frouxa, tá? Então, ela cai, então mantém. Ela tem que manter o olhar pra frente, tá? Não tão pra cima, mas neutra, tá? A cervical neutra. Mantendo a mão ali. Então, essa criança, ela pode, sim, pular por cima, passar por baixo, ela pode contornar a criança, né? girando. Ela pode vir por aqui, passar por baixo, fazendo um oito, né? Ela pode também, a gente pode desafiar a criança a trocar. Feito o movimento, aí troca. Aí você vai aumentando, às vezes, a dificuldade, tá? A criança está aqui. Aí, o colega que tá fazendo com ela faz o oito, né? Por baixo, então passa por baixo, vem por aqui, pula por cima, passa por baixo, pula por cima, passa por baixo. E aí, realmente, gente, vai fazer a criança sentir algo divertido nesse movimento. Algo que é desafiador. Desafiador, tanto pra quem mantém a posição, quanto pra quem precisa fazer o movimento. Porque a criança tem medo. Quando ela tá passando por baixo, que o colega canse e cai em cima dela. Então, se torna um movimento muito mais prazeroso pra criança. muito mais atrativo. Toda vez que a gente leva um movimento que é atrativo pra criança, você percebe no olhar da criança que aquilo está dando prazer pra ela nesse momento. Então, você faz dessa forma, né, inicialmente, e explora. Lembra que eu falei que a gente faz desconstruído do movimento? A criança fez esse movimento, então, com a perna de mesinha, com o braço lá no chão, e ela fez diversas vezes, né, passou por baixo, passou por cima. Você explorou, explore o máximo de movimentos possíveis com essa criança. Dentro, lógico, né, da segurança e do fortalecimento daquela idade. Feito isso, aí você vai, então, fazer um pouco mais difícil pra criança. Ok, agora, em vez de vocês colocarem o pé, apoiando o pé no chão, vocês vão apoiar só o calcanhar. Só que agora não pode dobrar o joelho. De que maneira a gente pode fazer o movimento sem dobrar o joelho e sem botar o pé? A criança, ela, mais ou menos, ela entende, se ela não pode dobrar o joelho, ela tem como ter estendido, e ela vai botar o calcanhar no chão, ela vai conseguir fazer somente o quê? Subir o quadril. E aí, gente, nesse movimento, ela tá fazendo o que a gente chama de rampa, né, o que eu chamo de rampa, e que aí sim está caracterizado, né, o leg pull, que aí é o quê? A criança manter a posição, logicamente, e depois fazer o quê? A puxada da perna, tá? Então, a puxada é o quê? É levar a perna pra cima e voltar a perna, tá? Mantendo a extensão da perna, mantendo o fortalecimento, contração, principalmente da parte glútea, e sustentação do braço, tá? Quando a criança está nessa posição, tá? Nessa posição, ela realmente, se você dar tudo isso na mesma aula, ela já vai chegar nessa parte da aula um pouco mais cansada, tá? Pra que realmente a criança mantenha esse posicionamento, pra que ela realmente mantenha dessa forma, às vezes, você vai ter que facilitar ainda mais o movimento. Então, se a criança não consegue mais manter, porque aonde vai estar cansado? Vai estar cansado os braços da criança, né? Então, quando a criança está mais cansada, o que você pode fazer é pedir, de repente, nesse momento, pra que ela apoie só o cotovelo, e aí ela suba o quadril. Aí, ela vai entender o movimento de encaixe de quadril. A perna reta, o pé lá, ela apoia o cotovelo, sabe quando a gente toma banho de sol na praia, ela apoia o cotovelo e ela sobe só o quadril. E aí, ela também vai entender uma outra parte do movimento, que é a extensão do quadril, com o apoio do calcanhar, pé pra cima e joelho estendido. Tá, gente? Então, isso é extremamente importante, tá? Antebraço no chão ou palmas. Então, Simone, se a criança realmente estiver muito cansada, você pode usar o antebraço, tá? Mas, se não, o movimento é com o braço, com a palma da mão apoiada, tá? Eu falei no início da live sobre isso, tá? O braço estendido e a mão apoiada, pra que ela faça realmente o leg pull, tá? Feito o movimento, tá? Então, eu vou passar ele todo pra que vocês realmente entendam ele completamente. Feito todo o movimento, com a palma da mão pra fora, com o quadril contraído, com o calcanhar apoiado, vai entrar, então, o final do movimento, que é o quê? A puxada da perna, que é levar uma perna pra cima e voltar mantendo o fortalecimento. Pode ser que nesse movimento, que seria o final, né? O final do movimento, ele mais completo, a criança não consiga mais fazer, tá? É muito comum que ela não vá mais conseguir. Por quê, gente? porque ela realmente já saturou, a musculatura dela já não aguenta mais, ela já fadigou, ela não mantém mais. Então, nessa hora, o que que você precisa fazer? Você precisa dar um descanso pra criança e aí fazer o movimento alternando. O colega, lembra o colega que passava por baixo, que pulava por cima? Agora, você vai fazer ele novamente em dupla. E aí, esse colega, agora, antes ele passava por baixo, mas era uma mesinha grande. Agora, vai dificultar a passagem, porque o ângulo vai ficar menor. Por exemplo, tô aqui, tá? Vou botar minha boneca aqui, tá? Ó, a mão da boneca tá aqui. Deixa eu ver se funciona aqui, gente. Deixa eu pegar aqui meu shima aqui, ó. Alguma coisa séria, as coisas, ó. Tô com a criança aqui, certo, gente? Ó, a criança tá aqui. O que que vai acontecer? O primeiro movimento que a gente fez, a mãozinha da criança aqui, esticado o cotovelo quando ela sobe, tá, gente? Ela primeiro faz a mesinha, tá? Vamos subir. Ela faz a mesinha e ela vai ficar nessa posição, tá? Vocês estão vendo? O primeiro movimento era mais ou menos isso, tá, gente? Sendo que a boneca, ela não tem tanta mobilidade, tá? Ela tava assim. Então, o espaço aqui, vocês percebem que era bem considerável pra uma criança passar, é muito fácil, tá? Agora, ela vai estar com um movimento assim. Então, o que que aconteceu? Diminuir o ângulo pra criança passar. Aqui, você vai fazer, então, o desafio da criança rastejar. Então, a criança rasteja por aqui, contorna o colega e vai rastejando, como se ele fosse fazendo algumas vezes esse movimento, tá? Então, ela vai rastejar, cadê a minha outra, a colega aqui, ó, ela vai rastejar, rasteja, 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 isso, passou, contorna aqui e vai de novo lá, passa por baixo. E o que que acontece, gente? Deixa eu tirar as coisas aqui. O que que acontece? Esse movimento faz com que não só quem está fazendo o próprio leg pull esteja fazendo um trabalho de fortalecimento, mas a criar, o colega que está rastejando, ele também está fazendo um trabalho de fortalecimento, porque ele tem que fazer força no próprio braço, no abdômen, pra rastejar. E pasmem, gurias, pasmem quem está aqui nessa live, a grande maioria das crianças não sabem rastejar. Eu pego muita criança que tem dificuldade em fazer um rastejar. Então, quando você vai dar esse movimento, você não só está trabalhando a criança que está executando o próprio exercício que você tem o objetivo de ensinar, mas a que está teoricamente auxiliando, interagindo ali naquele momento, ela também cansa de fazer o movimento, ela também fortalece. Então, quando ela está rastejando, ela faz fortalecimento de braço, de punho, ela tem que ter controle da puxada da perna, então, quando ela põe o cotovelo, ela põe o cotovelo pra fazer a força pra rastejar, a outra perna também tem que fazer. Por mais que seja um movimento muito mais maduro, porque ela já gatinhou, teoricamente, ela já teria que ter gatinhado, então, esse movimento já é um movimento que ela já conhecia, existe crianças que pulam a fase do engatinhar. Então, ela chega pra um movimento com mais dificuldade, então, às vezes, ela nem sabe como é rastejar, porque vem do engatinhar, então, a criança começa rastejando pra depois engatinhar, e aí, você realmente faz ela fazer o movimento novamente. o leg pull, ele tem todas essas fases, tá? E você deve estar ensinando, sim, deve estar ensinando. Uma das maneiras também que às vezes eu gosto é que a criança jogue a bola pra que a criança, pra que o outro, por exemplo, tá? Vamos lá, volto. A criança tá na posição, tá? O leg pull. O que que acontece? Um outro colega pode jogar a bola e a criança tem que fazer como se fosse um chute pra acertar a bola, tá? Então, você pode deixar a bola, a criança tenta encostar na bola, ou o colega pode ficar aqui na frente, ó, o colega tá aqui na frente, tá? E ele pode tá segurando uma bola, deixa eu pegar essa boneca aqui que é mais fácil. Aquela história, né, gente? Quando a gente começa a ensinar aqui, ó, imagina que ela tá segurando a bola, tá? E aí, o colega aqui que tá no chão, ele tenta chutar a bola que tá na mão do colega, ó, e volta, aí a outra perna e volta. Deu pra ter um entendimento, né, gente? Por quê? Ela, ele tem um objetivo de levantar a perna, a criança, ela precisa entender e ela precisa ter um porquê. Por que que ela vai ficar levantando a perna lá se ela não precisa acertar nada? Agora, se você colocar uma bola, se você colocar algum acessório pra que ela tenha um objetivo de levantar a perna, vai trazer pra ela mais coerência, vai trazer mais vontade de fazer isso, né? Ela realmente vai querer acertar a bola e aí ela vai fazendo o movimento. Então, ela ergue uma perna, ela volta, ela ergue outra, ela volta, e aí você vai trocando. Então, um movimento que teoricamente é muito simples de ensinar, porém, a criança precisa ter fortalecimento, ela precisa estar madura praquilo, você pode usar ele uma aula inteira, fazendo ele se tornar muito lúdico, fazendo ele se tornar com muitas variações, né? Pra você realmente explorar o movimento todo, tá? O que a gente percebe, e é, às vezes, um mal que a gente acaba cometendo, é que a gente joga os movimentos todos de uma vez, o movimento completo, e a criança, ela não entende, às vezes, o passo a passo, ela precisa ter clareza do porquê de cada um, então, você pode desmiuçar, você pode fazer como se fosse a mesinha, ou o caranguejo, depois do caranguejo vira uma rampa, depois da rampa tem que ter a minhoca que rasteja, que daí é o colega que passa, depois a gente pode botar a bola lá na frente, a criança tem que erguer a perna, ah, pode ter um elástico? Pode, pode segurar uma terabande, né, mais erguida, e a criança tem que encostar a perna lá no elástico? Pode ser o próprio bambolê? Pode. Então, gente, vocês precisam entender o movimento, entender que ele deve ser desconstruído, então, a gente precisa desconstruir, logicamente, de uma forma que depois a gente consiga construir ele novamente, e aí sim a gente pode estar fazendo o movimento para a criança. força. Posso começar com a criança menorzinha fazendo só a mesinha? Pode, a criança vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai, mas ela já vai começando a ter um fortalecimento muscular na própria posição, ela já vai começar a ter um pouco mais de força, um pouco mais de controle no abdômen, e aí você não faz todo o movimento, você faz só a iniciação desse movimento, para que ela realmente entenda como deve ser executada, e aí ela vai realmente ter a vontade. Quando a gente trabalha, a gente, e é ainda mais prazeroso quando a gente tem uma turma fazendo isso, por quê? Imagine que você fez duplas, tá? Cada, a sua turma tem dez crianças, tá? Então tem dez duplas, tá? Quando você vai fazer o movimento da própria mesinha, por exemplo, você pode usar só a dupla, né? E você pode usar a turma inteira, então todos fazem a mesinha, né? Um do lado do outro faz a mesinha. O colega que tá com ele, ele vai ter que rastejar por todos os colegas que estão nas mesinhas. Então, gente, não vai passar por um só, vai passar por três, quatro, vai fazer o giro e vai passar por um, ou então, passa por baixo no primeiro, pula por cima no segundo, passa por baixo, pula por cima. Mas a criança que está embaixo na sustentação do movimento, ela tá fazendo o movimento, ela tá fazendo o exercício que é o que você quer fazer. Só que ao mesmo tempo, na cabeça dela, é uma aula lúdica, é uma brincadeira na cabeça dela. Por quê? Na cabeça dela, ela tá fazendo às vezes a mesinha, é um movimento, ou é o caranguejo, né? E ela tá fazendo um movimento, mas é lúdico pra ela, porque uma hora ela rasteja, uma hora ela salta, uma hora ela rasteja, né? E você pode ir fazendo a evolução desses movimentos na turma inteira, não precisa ser só a dupla, entendeu? Então, quanto mais crianças às vezes você tem na sua turma, mais variações de atividades você pode ter, entende? Então, é muito importante que você utilize as variações, que você utilize a quantidade de alunos que você também pra explorar formas de ensino, tá? E aí se torna realmente uma aula muito legal, tá? Vai mudar, aí pode ser a equipe, a equipe A é a equipe que tá fazendo o movimento, a equipe B é a que vai passar por baixo, depois troca as equipes, entende que você pode abrir ainda mais esse movimento de uma forma que não seja tão individualizada pra uma forma em dupla, pra uma forma em grupo, entende? Você tem como ter uma noção maior e uma atração pra criança fazer. Pode ser depois uma tarefa que seja competitivo, vamos ver a equipe que consegue fazer o trajeto, passa por baixo, passa por cima em menos tempo, porque o que que vai acontecer? A criança vai ter um desafio pra cumprir, ela vai querer fazer o movimento, então vai dar prazer pra ela. Quando você bota, gente, quando você bota pra criança um desafio, aquela criança, ela sai de um estado de, ai, que saco, tô cansada, pra um estado de êxtase no momento. Nossa, agora sim é legal, agora ficou interessante, agora eu quero fazer. Por quê? Porque agora tem um desafio pra ela. Criança adora que você realmente brinque com ela, que você desafie, que você diga, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver se tu consegue, e isso é atrativo. Não quer dizer que você tem que fazer isso toda a aula, mas é importante que quando proporcionalmente você puder colocar isso dentro da sua aula, você realmente use isso, você coloque esse movimento, que você coloque essa atração, principalmente quando você percebe que pode estar caindo a motivação das crianças. E ai você resgata a criança, você resgata a vontade, e ai realmente a sua aula se torna ainda mais prazerosa. Tá gente? Então, o leg pull, ele é um movimento que você pode usar por uma aula inteira ou até mesmo pra duas aulas. Por mais que você daqui a pouco conheça, aí você pode estar dizendo, nossa, mas esse movimento ele é muito simples de ensinar, ele é muito fácil, o que pode acontecer da criança não ter força pra manter. Mas, quando você realmente leva de uma maneira que se torna muito mais atrativo pra criança, você usa mais, você explora mais, você realmente entra mais a fundo naquilo, e você realmente não faz algo de qualquer jeito. Tá? Então, o leg pull for kids, que é o que eu ensino pra vocês, ele realmente, né, ele realmente é um movimento que pode ser muito explorado, que ele pode ser muito atrativo pra criança desde que seja levado da forma adequada. Então, eu trouxe pra vocês aqui um passo a passo como você pode explorar, como você pode usar, como você pode interagir com a criança, levando ainda mais um movimento atrativo. Certo, gente? O que eu gostaria que vocês fizessem? Gostaria que vocês, na medida do possível, né, pudessem testar ele. Faça. Ah, Vânia, não tem ninguém aqui, eu não tô fazendo com ninguém. Faz você, você e seu esposo, você e sua, sua mãe, sua irmã, enfim, tenta fazer, até mesmo, gente, o adulto pode fazer isso, e aí, realmente, se tornar prazeroso. Foi quando que eu estava realmente fazendo a gravação de algumas aulas, e nós estávamos fazendo juntamente com as crianças, e aí, tinha movimentos, gente, que a criança faz e o adulto não consegue. Inclusive, após a gente fazer a aula, o meu esposo disse pra profe de pilates, né, que ia dar aula pra ele depois. Nossa, esse exercício que a gente fez, que eu fiz agora com a Valentina, cansa muito mais do que aquele movimento que eu faço no próprio método, né, então, às vezes, gente, o movimento, ele se torna mais difícil, e ele exige mais quando ele é feito, às vezes, numa brincadeira, ou numa parte lúdica, do que simplesmente ele ir lá, botar a mão, subir quadril, erguer uma perna, voltar, e a outra contraindo, mantendo a respiração, empurrando o ombro pra frente, por quê? Porque ali ele vai fazer as dez repetições, pronto, acabou. Agora, quando ele vai fazer esnilçado, você realmente usa mais a musculatura, você tira mais, que eu digo, né, é como se a gente tivesse uma laranja, a gente fosse espremendo aquele suco e vai tirando cada vez mais movimentos, cada vez mais atração daquela criança ou até mesmo daquele adulto que tá fazendo com ela, tá? Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente saber que você está fazendo um trabalho de qualidade, é fortalecimento, é pilates, os princípios estão dentro do método, estão na base do movimento, porque pra você chegar nesse movimento, você já deve ter passado por todos os princípios, a criança já deve ter consciência, e aí sim ela vai fazer um movimento com a base do método mais voltado pra realidade dela, pra atração que ela vai ter. Então, é uma forma adequada, é uma forma lúdica, é uma forma que funciona, é uma forma que eu já testei, já fiz, tanto no estúdio com menos crianças como na escola com 20 crianças e realmente é muito prazeroso pra criança, pras crianças, quando a gente está na escola com mais crianças, com uma turma maior, se torna ainda mais atrativo, porque aí tem um outro objetivo por trás, que é passar por baixo, que é saltar, que é a competição, que é ver a equipe que ganha, que é realmente entender o contexto daquele movimento. Certo, gente? Então, o Leg Pull for Kids é dessa maneira que deve ser ensinado, lógico que cada um dentro das suas proporções e da sua realidade de crianças. a ideia é realmente ajudar o máximo possível de pessoas que estão realmente entrando nesse mercado, que é um mercado que tem uma grande potência de aumentar os seus lucros, de aumentar o seu faturamento, de você ter uma entrada de caixa maior, porque está trabalhando com uma linha de, um nicho de pessoas diferente do que você já vinha trabalhando. Certo, gente? Era isso. Quero agradecer a vocês, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estarem aqui. Hoje a gente aprendeu o Leg Pull for Kids, um movimento que eu até então não tinha ensinado para vocês, aqui no Instagram e nem no YouTube. Então, aproveite e implemente ele para você tirar as suas próprias conclusões. Certo, gente? Bom dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.